Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, começando mais um vídeo no nosso especial de Natal. E hoje venho compartilhar com vocês um incrível fácil de você, ensinando alguns itens natalinos, que às vezes a gente fica aí quebrando a cabeça, né? O que eu vou usar pra decorar tal cantinho, tal outro cantinho? E tem uns itens que são muito fáceis que a gente pode utilizar, que é, por exemplo, aqueles varazinhos com pinheirinhos pendurados ficam lindos pra colocar na porta, pra colocar na janela, em algum cantinho que você queira decorar e queira dar aquela carinha toda especial, então vocês vão aprender nesse vídeo. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês é como fazer estrelinhas pra colocar na árvore ou colocar em algum outro lugar que você deseja pendurar. Também um anjinho lindo pra decorar, um buffet, uma mesinha que fica uma graça e mini presentinhos também pra decorar a árvore. Então, eu espero que vocês gostem dessas sugestões. Ah, pra ir me esquecendo também, tem um cenário natalino, uma tábua bem bonita com alguns itens que eu já ensinei aqui no canal, que vocês vão ver como que eu vou utilizá-lo. Então, quem quiser conferir essas dicas e aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Vamos começar fazendo estrelinhas. Eu cortei no tecido xadrez a estrelinha de cinco pontas mesmo, tradicional. Depois, a gente vai pegar uma linha dessa de crochê e vamos casear assim em volta com a agulha, gente, sem mistério, ó. Enfia a agulha de um lado, passa a linha e vai caseando, fazendo esse efeito. Fica bem bonitinho e o tecido não desfia. Mas aí você pode colar, você pode costurar normal, da forma que você achar melhor. Dessa forma, achei que ficou bem bacana. Aí deixa um espacinho em aberto e a gente vai encher com esse enchimento que parece uma nuvenzinha. A estrela vai ficar bem fofinha. Pronto, feito isso, termina o caseado pra finalizar, né, a estrelinha de fechar. Pra não ficar nenhum pontinho aberto. Estrelas feitas, olha só que lindas. E eu peguei com a cola quente, mas pode ser com um pontinho com a agulha também, e colei esses penduradores, que é pra colocar em bola de árvore de Natal. Mas achei que ficou bem bonitinho nela também, mas pode ser uma linha, enfim, pra pendurar. Coloquei um botãozinho também pra dar um charme. E aí só passei e prendi na parte de trás pra dar uma afundada. E eu achei que ficou bem legal. Vamos fazer pinheirinhos. Cortei no tecido xadrez duas partes pra cada pinheiro. Coloquei o alfinete pra costurar. Você pode colar, mas aí não tem como virar do avesso. Tem que colar, como eu ensinei, né, o pinheirinho do último vídeo. E aí eu costurei com a agulha e linha mesmo, gente. Coisa bem simples, pontinho em pontinho. Não tenho muita habilidade pra isso, mas deu certo. Tá, então só fechei ele rapidamente. Deixei o espaço e desvirei. E aí peguei o enchimento, enchi pra ficar bem fofinho. E fiz isso dez vezes, porque eu fiz dez pinheirinhos. Pra finalizar, eu colei a parte de baixo. Mas poderia costurar também. Pronto, olha como fica bonitinho. Feito isso, a gente vai pegar uma linha ou uma fita. Peguei essa cordinha de sisal. Fui colocando pinguinhos de cola quente e colando os pinheirinhos. Dando um espaçamento mais ou menos de dez, quinze centímetros. Fui fazendo pelo olho mesmo, mas você pode medir. E olha como vai ficando bonitinho. Fica uma gracinha. Você pode pendurar em qualquer cantinho. Eu pendurei na porta da cozinha e achei que deu um charme. E eu fiz a mesma coisa, só que com feltro branco e caseado por fora. Eu achei que também ficou bem bonitinho. Colei na cordinha branca. Olha que graça. E daí pendurei na janela do nosso escritório. E eu amei, gente. Olha que lindas essas árvorezinhas penduradas com essa vista maravilhosa. Ficou muito fofo. Peguei um molde que eu fiz com papel e cortei esse formato pra fazer anjinhos. E eu risquei no feltro branco. O feltro tava dobrado pra fazer a frente e as costas. Daí é só recortar. E pronto. E pronto. Fiz um maior e um menor. Fica bem bonito. Recortei uma base também. E ao invés de costurar, eu peguei a cola quente e colei assim. Deixando essa beiradinha mesmo. Em volta em cada um deles. Vai dar um efeito. Como se fosse uma margem. Depois eu enchi com bastante enchimento. Vai ficar bem durinho. E embaixo eu colei a base. Pra ele ficar de pé. E não ficar caindo. Pra fazer as asas. Eu peguei essa fita aramada. Nesse tom bege. E fiz um laço. Desse formato. Colei a parte de trás. Dessa forma. Como ela é aramada. A gente organiza e arruma. Olha que lindo que ficou, gente. Pode deixar da frente assim. A fita. Ou ao contrário. Colocar as asas na parte de trás. Com os anjinhos virados. Agora. Peguei um pedaço de isopor. Quadradinho dessa forma. E fui colando com a cola quente. Ele no tecido. Sem mistério. No final. Faz um arremate. Bem bonitinho. Nós vamos cortar esse excesso de tecido. Pra também encapar ele. Como se fosse um. Um quadrado, né? Um cubo. Fazer as dobraduras. Aplica a cola quente. Vai ficar bem bonito o acabamento. Feito isso. Ele ficou assim. A gente vai pegar uma fita. Escolhi essa. Que é bem bonita. Passei em volta. Olha que bonito que ficou. E fiz um laço. Assim no meio. Pra dar aquele charme. Coloquei uma perolazinha no centro. Pra marcar o laço também. E gente. Fica muito fofinho. Você pode inclusive colocar uma cordinha. Pendurar na árvore. Ou colocar pra decorar em casa mesmo. Fica bem bonitinho. Por último. Vamos pegar uma tábua. Pode ser uma tábua de madeira. O que você tiver na sua casa. Pra fazer uma base. Peguei esse vaso. Coloquei esse enchimento. Que parece uma neve. E aí peguei esses piques de árvore. Só que são nevados. E esse outro vermelhinho. E fui montando um arranjo. Aí nesse vaso. Eu fui encaixando mesmo da melhor forma. Que ficasse mais bonito. E pronto. Coloquei esses dois pinheirinhos. Que eu ensinei em outro vídeo. Uma pinha no centro. E o trenzinho. Gente. Olha que graça que fica esse cenário natalino. Fica super bonitinho. Pra decorar algum cantinho. Bom é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Em breve vai ter muitos outros vídeos de Natal aqui no canal. Tem muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Então fiquem indo ao aguardo. Inclusive a decoração de Natal vem já. Esse mês de novembro. Sai todos os vídeos relacionados a minha decoração. Tô gravando tudo com muito carinho pra vocês. Com detalhes. E é isso. Se você gostou. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas. Vem acompanhar e se inscrever no canal. Nós estamos tendo vídeos de segunda a sexta. Todos os dias. Ou seja. Cinco vídeos por semana. Aqui no canal principal. E no nosso canal de culinária. Também cinco vídeos. Porém lá é de terça a sábado. Vai lá acompanhar. Tá bom? Mil beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça de comentar. Qual o item que você mais gostou. E se você fizer. Pode me mandar foto lá no Instagram. Tá? Não se esqueça de comentar. Então, vamos lá.